Olá amigos, meu nome é Alê Rodrigues, esse é o quarto módulo Plantas Medicinais, o módulo de Saúde no Campo e quem vai apresentar é minha esposa Sofia Primeira aula do módulo Saúde no Campo e hoje vamos falar um pouquinho das plantas medicinais É muito importante ter plantas medicinais quando você mora no campo Por que? Porque você vai morar longe de algum hospital ou de algum centro de saúde Então você tem que ter seu espaço onde você tem que ter suas plantas medicinais como O alecrim mesmo que você tem aqui Arruda Para fazer já um limão, para alguma gripe, alguma tos Bom, você tem que ter diferentes tipos de plantas medicinais Incluso vitamina C, né meu amor? Que é mesmo como tu disse, limão, tomate de árvore Também a planta acetominofén, que é uma planta para dor Há muitos tipos de plantas que você pode ter no campo E como se faz amor? Como se usa essas plantas no campo? Bom, vamos falar um pouco de acetominofén O acetominofén você faz um chá e toma Chá, só água e uma folha de acetominofén e toma É para dor, para febre, para malestar E a árvore é bom para quando você tem algum resfriado E o limão pode ser quando você tem gripe Você faz um chá também Há muitas formas de fazer os remédios E é muito importante ter plantas medicinais Porque você mora longe A importância de ter é porque se você Pega uma gripe de noite Como você vai sair rapidamente para um hospital Se é longe Como nós aqui, que nós aqui Moramos há cinco horas caminhando de um ambulatório De um centro de saúde E para um hospital grande Se é quase um dia de viaje Então você tem que estar preparado Ter suas plantas medicinais Saber que planta para cada tipo de dor que você senta Você tem que pesquisar Qual planta é boa para tos Qual planta é boa para resfriado Para gripe Claro que você tem que ter Sus medicinas compradas Você tem que comprar Uma antigripal Você tem que comprar Para tos, jarabe Tem que comprar todas as medicinas Mas você tem a primeira opção Que é usar as plantas medicinais Que você tem em sua casa E se as plantas medicinais Não reaccionam Você tem que ir Diretamente as medicinas Que são boas para isso Claro que você não pode passar As doses que tem que ser Mas as plantas medicinais Não, não, não faz mal Se você tomou Não pode Melhorar a pessoa Rapidamente Mas tampouco Te vai caer mal Porque o acetominofén É algo normal O alecrim É algo Que não faz mal Então são plantas Que você pode Tomar em xa E não vai ter Nenhum problema Que bom Continua Estou bem aqui do teu lado Um pouquinho Bom Esse é o importante De ter plantas medicinais Se você vai morar no campo Não esqueça De ter seu jardim Su lugar Su espaço Para plantar Todas as plantas medicinais Que você Pense que vai precisar Na sua casa Pesquisem Sobre as plantas medicinais Que tem na sua região Porque às vezes A planta do sul Não funciona no nordeste E vice-versa Agora eu vou contar Um segredo De vida Para vocês Agora que a gente já está No quarto módulo Do curso Eu posso contar O segredo Da saúde Pega um papel Uma caneta Já pegou? Pega aí Anote Todo dia De manhã Em jejum Sem comer nada Quando você acorda Ou dez minutos Depois que você acorda Você vai beber Três copos de água Copos de duzentos ml Bebe um Bebe o segundo Vai ficar cheio Bebe o terceiro No mínimo Três copos de água Para chegar até Quatro copos de água Antes de comer E você só vai Fala no vídeo Fala como é Sebaixão É boa? Uhum Ela tem É muito parecida Com a pera E ela é muito Boa Para diabetes Então se você mora No campo E é um lugar Que não seja Muito quente Pode ir Te apresenta primeiro Fala quem tu é Sou o Sebaixão Obrigado Ok Pode ir Comer Te regula Diabetes Colesterol É incrível A batata de água A gente tem muito aqui E a gente usa E realmente As pessoas Você pode comer Uma na manhã E uma na tarde É muito bom Essa de maneira Nenhuma Dos quatro copos De água Fala o que resolveu Tua vida Tu tinha por exemplo Às vezes Infecção Urinária Tinha problema No rim De ter que ir Todo ano Tu tinha que ir Para a medicina Todo ano Eu tinha aqui Para o ambulatório Para o centro de saúde Que fica Num povoado Aqui perto Nós chamamos Perto Cinco horas Então Eu tinha aqui Todos os anos Lá Para que eles Colocaram Passaram uma injecção Passaram um oxigênio Uma coisa Para que eles Melhoraram Da Dos rims Da infecção urinária Era um problema Que eu Traia desde muito Pequeinha Desde 10 11 anos Então Todos os anos Eu tinha que Ir Ahorita vou Vai aqui Ahorita E Que le ca Alguém De um pouquinho Tá bom Já vou E Todos os anos Eu tinha que ir Depois que eu Comecei a comer A Batata Eu me loré Foi um Cambio Muito Rápido Foi um Cambio Que você Vai notar Rápidamente O cambio Da Batata E a água E a água também A água É boa Para 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 Su O sea Para Su Cuerpo Estar Más Sano Porque eu Tomo Tres copos Tres copos De água Todo dia E eu me Siento Melhor Da infecção Urinaria Melhor Dos rims Odor De Cabeza Pode acabar Também Porque sua Sangre Circula Correctamente Tente Você Tomar Todos os Dias Tres copos De água Cedinho Quando você Levanta Passa Escova Lava Cara Tome Tres copos De água Isso É Muito Bom É Uma Medicina Que Não É Uma Planta Mas É Uma Medicina Muito Boa E Você Vai Estar Muito Bem De Saúde No Campo A gente Tem Que E Depois Do Químico Hospital E A Prevenção Principal Quatro Copos De Água Todo Dia De Manhã Em Jesus Meia Hora Antes De Comer E Também Comer A Batata Ayco Se Tem Acesso A Ela Ou Plantem Em Seu Lugar Gostaram Da Aula De Hoje Que Quem Está Dando É A Minha Rainha Sofie Vai Lá Sofie Bom Não Esqueçam Que As Plantas Medicinais Son Muito Importantes Mas Você Não Pode Tomar Un Chá De Uma Planta Que Você Não Conhece Você Tem Que Pesquisar Perguntar Sus Vecinos Ver Cual É Boa Planta Para Que Você Ten Não Tome Un Chá De Uma Planta Que Você Não Conhece Tem Que Pesquisar Buscar E Ver Para Que Funciona Então Fica Dica Tres Copos O Cuatro Copos De Água Todos Os Dias Pela Manhã Batata Yacom Se Você Consegue Se Você Consegue E Vai Morar No Campo Plante Ela Reproduce Muito Rápido E De Ela Mismo Você Saca A Semente Então Espero Que É É É Seu Maior Valor Cuide Se Cuide Dos Seus Filhos Tem Que Cuidar Mais Do Que O Normal Da Saúde Beijo No Coração De Vocês Vou Seguir Até A próxima Aula